Boa tarde telespectador Sporting TV, seja bem-vindo à Academia do Sporting. Há o estádio Aurelio Pereira que está precisamente o relevado do mesmo no seu ecrã. Daqui a pouco mais uma partida da Liga Feminina, a Liga BIPA e é a 15ª jornada que opõe a equipa do Sporting Clube Portugal e também a equipa do Marítimo. Mais uma jornada, a equipa do Sporting está na perseguição ao primeiro lugar que é neste momento ocupado pela equipa do Braga, com 5 pontos a mais do que a equipa do Sporting que encontra então nesta tarde de domingo, às 15h, a equipa do Braga. As equipas já estiveram nos habituais exercícios de aquecimento e neste momento vão entrando então no relevado do estádio Aurelio Pereira para daqui a pouco disputarem mais um jogo, mais 3 pontos em disputa na jornada 15. Vamos então aos 11. Do lado da equipa do Sporting, Inês Pereira, Carlin Baldo e Mariana Azevedo, Joana Marchão, Ana Capeta, Ana Borges, Nevena Damianovic, Tatiana Pinto, Joana Martins, Carol Costa e também Solange Carvalhas. No banco de suplentes, a equipa do Sporting tem ainda Patrícia Moraes, Rita Fontemanha, Bruna Costa, Neuza Bezugo, Carolina Mendes, Nadine Cordeiro e também Matilde Figueiras. A capitã da equipa do Sporting é Ana Borges, o capitão Solange Carvalhas. O treinador é Nuno Cristóvão. Do lado da equipa do Marítimo, a equipa que viajou então hoje até aqui à Academia do Sporting para defrontar a equipa que está na segunda posição do campeonato, a equipa do Marítimo, composta por Bárbara Santos, Neuza Caldeira, Cláudia Vieira, Petra Nunes, Paula Fernandes, Jovana Maia, Patrícia Teixeira, Mónica Barradas, Inês Freitas e também Marta Fernandes, como Nádia Freitas. No banco de suplentes da equipa do Marítimo, Liza Fernandes, Rubina Dantas, Clara Vieira, Cláudia Santos Vieira e também Telma. Capitã da equipa do Marítimo é Mónica Barradas, a subcapitã Neuza Caldeira. Estas então as jogadoras que o treinador Robert Teixeira tem ao serviço, disponíveis para este encontro da 15ª jornada então para esta partida. e o que esperar deste jogo, a equipa do Sporting a jogar em casa, superior também, com superioridade pontual bem visível na tabela classificativa e portanto espera-se que a equipa do Sporting seja de facto superior, ainda para mais a jogar em casa, não é? Sim, é verdade, boa tarde, lá para casa, sim, temos um jogo que vai ser um jogo muito interessante porque temos duas equipas que não podem perder pontos, embora com objetivos completamente diferentes, por um lado o Sporting que continua a lutar pelo título, para revalidar o título, embora está, como disseste, a 5 pontos de distância, mas não pode perder pontos se quiser continuar a sonhar. Por outro lado, do Marítimo é uma equipa que também não pode perder pontos porque está a lutar com um conjunto de 7 equipas para o 3º lugar, ou seja, para o lugar do pódio, porque de facto os primeiros dois lugares, quer o Braga, quer o Sporting, ficarão em 1ª e em 2ª, e há aqui uma disputa entre 7 equipas que vão querer ficar no pódio. E o Marítimo neste momento está a 3 pontos do 3º, que dava acesso a esse mesmo lugar. Por outro lado, temos aqui uma situação que é, o Marítimo foi a equipa que nos retirou pontos fora, ou seja, o Sporting foi onde empatou, foi o único jogo onde perdeu pontos, foi na Madeira. Por isso penso que é um jogo interessante, porque com estes condimentos para... Perdeu também aqui frente à equipa do Braga. Certo, mas fora foi o Marítimo, foi a única equipa que retirou pontos. Foi o Sporting que deu um empate com o Marítimo, uma derrota em casa com a equipa do Braga. Por isso fora, o Sporting foi o único sítio onde perdeu pontos, foi com esta equipa. E que no fundo vem nos dificultar de facto, ou seja, foi esse jogo que nos vem aqui dificultar um pouco o acesso, no fundo, à revelação do próprio título. Joga então a equipa do Sporting, o Minuto Cinais, esta partida, vale em Nevena, tocar com Ana Capeta, a virar-se da jogadora do Sporting. Vai tentar o remate, bola na barra, que perigo, que pontapé para a esquerda da jogadora número 7 da equipa do Sporting. Jogo a começar para já com esta primeira oportunidade para a equipa do Sporting. E que oportunidade. Bom remate e a bola a embater na trave. Estamos a ver neste preciso momento a repetição do lance. Já há pouco faz aqui uma primeira simulação, depois o remate a sair à barra. Ia colocado, não ia com muita força. Ainda assim, um lance complicado para a guarda-redes Bárbara Santos. Acabou a bola por embater na barra. O Sporting a começar com a posse. A equipa do Sporting a jogar no meio campo contrário. Bola em Ana Borges. Ficar mais atrás para Tatiana Pinto. Tatiana Pinto para Carol Costa. Entregar a bola do lado esquerdo era para Joana Marchão. Deixou fugir. Vai ser a reposição lateral para a equipa do Marítimo. E, Rui, aquele primeiro lance, primeiro pontapé. Muito perigo para a equipa do Sporting. Sim, ou seja, o Sporting, com este lance, e tem-se visto, vem com toda a atitude para resolver o jogo rápido. Porque sabe que, de facto, esta equipa do Marítimo não é fácil. E quanto mais cedo resolver, enfim, mais tranquilidade vai dar à equipe. E, como vemos, o Marítimo está com as linhas baixas. E o Sporting, acho que vai ser uma constante deste jogo. Bola em Ana... Perdão, era Tatiana Pinto. Agora Nevena. Nevena tocar a bola mais para a esquerda para Joana Marchão. Joana Marchão para Nevena. Vai trocando a equipa do Sporting. Recebe Ana Capeta. Tocar para Ana Borges. Está a capitã da equipa do Sporting. Troca com Tatiana Pinto. Ainda Ana Borges. Vai por ali fora. Acaba por ser desarmada. Depois há uma bola que era para ser aliviada pela jogadora do Marítimo. Acabou por embater ali numa colega. Foi parar às mãos de Bárbara Santos. Bola já despachada para a frente por Giovana Maia. Era à procura de Nadia Freitas. Corta Joana Marchão. Joga novamente a equipa do Sporting. Bola em Nevena para Tatiana. Esta é a Carlin Balduin. A atrasar a bola. Bola no eixo central em Mariana Azevedo. Toca com Carol Costa. Carol mais para a frente para Nevena. Joana Marchão. Esta é a Carol Costa. Nevena Damianovic. Bola em Ana Capeta. Bom lance de Ana Capeta. Tentava colocar a bola nos pés de Solange Carvalhas. A bola acaba por embater numa jogadora do Marítimo. É lançamento para a equipa do Sporting. Lado esquerdo para Joana Marchão. Já lançou. Uma espécie de Ana Capeta. Deixa fugir. Mas ainda consegue chegar. A variação do centro de jogo para Carlin Balduin. Bom jogado. Ainda Carlin. Vai trocar para o centro onde aparece Tatiana Pinto. Isto é Carol Costa. Nevena. Tocar com Carol novamente. O Sporting todo instalado no meio-campo adversário. Vai trocando a bola. Tentando disposicionar o bloco mais recuado da equipa do Marítimo. Bola em Nevena. Tenta o passe. Grande passe. Pode ser o golo da equipa do Sporting. E falhou. Solange Carvalhas. Grande passe de Nevena. A descobrir muito bem. Solange Carvalhas no interior da grande área da equipa do Marítimo. O remate de pé direito de primeira. A bola a fazer o arco para a baliza. Mas não o suficiente para entrar na baliza de Bárbara Santos. Cá está. Este passe é formidável. E depois o remate. É pena a concretização. Porque a jogada foi toda ela muito bem elaborada. Bem construída. E realmente a finalização é picou. E foi pena. Porque era um lance muito bonito de falar. E pediu um remate exatamente assim de primeira. Exatamente. Mas acaba por ser uma execução um bocadinho mais complicada. Mas mais uma boa oportunidade. Já tem uma bola na trave. E agora este remate. Exatamente. Bola em Nevena. Círculo central. Foca com Solange. A rodoquear e a tocar em Joana Marchão. Vai tentar o lance individual. Acaba por fazer falta sobre a jogadora do Marítimo. Fica caída no relevado. Vai ser então reposição para a equipa maritimista. A cargo de Giovana Maia. A equipa do Marítimo aproveita para subir um pouco no terreno. Tem estado bastante recuada. Bloco muito baixo. Todas as jogadoras no interior do seu meio campo. Bola já cobrada. Vai cortar ali Joana Marchão de cabeça. Ainda chega Solange. Deixa fugir. Agora a equipa do Marítimo. Bola em Marta Fernandes. Perdeu para Tatiana Pinto. Bola em Inês Pereira. Ok. Nevena. Tem espaço. Nevena que jogou muitas vezes a central. Parece hoje a posição mais recuada do meio campo. Há imagem também de Carlin Balduin. Umas vezes também joga no meio campo. Hoje é lateral direita da equipa do Sporting. Um corte agora de Mariana Azevedo. Bola sobra para Nevena. A proteger a bola e a trocar com Carlin Balduin. E está Carol Costa. Tatiana Pinto. Trocar com Nevena. Novamente Carol Costa. Sporting com uma construção mais pausada. Mais paciente. Pelo menos para já. Tentar fazer as coisas de forma mais segura. Visto que também o bloco do Marítimo está muito recuado. Como disse há pouco. E é visível. Além de Carol Costa. Cargo com Tatiana Pinto. Tatiana Pinto a rodar. Toca em Ana Borges. Tentou ali o pormenor. Não passou a bola pela lateral esquerda da equipa do Marítimo. Que depois não consegue ligar o jogo. Horta Solange. Torre nos mais interiores. Cá está ela. Além Nevena Damianovic. Para Carol Costa. Novamente Nevena. Faz uma simulação. Está a subir Joana Marchão. Prefere colocar corto em Carol Costa. Solange novamente a aparecer em terreno interior. Há muito esta particularidade nas alas. A Sporting está com alguma dificuldade de entrar. Realmente o Marítimo está com umas linhas muito baixas. A jogar com o tempo. E com a paciência das atletas do Sporting. Estão com certa dificuldade. Porque elas estão a marcar bastante bem. Mas sim. Era o respeitável neste jogo. Terá que acelerar um bocadinho. Sem dúvida. Para conseguir desposicionar a defensiva contrária. Valém Solange. Carol Costa. Levanta a cabeça. Tenta ao passe. Arrasgar para Ana Borges. A bola ganha muita velocidade. Acaba por sair pela linha final. E é pontapé de baliza. Para a equipa do Marítimo. Para já. Posto de bola. A cargo da equipa do Sporting. Duas oportunidades. Vai tentando pacientemente chegar. Em zonas de finalização. Acho que um bloco tão recuado. Terá que ser mesmo paciente. E talvez um pouquinho mais rápida. Mais dinâmica. A equipa do Sporting. Apenas esta bola recuperada por Ana Capeta. Bem jogado. Vai jogando a equipa do Sporting. Tentava ali o passe. Solange. Bom, então para o lançamento de Carlin Balduin. Para a Nevena. Nevena para Carol Costa. Carol mais para trás para Mariana Azevedo. Tenta o passe para Tatiana Pinto. A bola ainda sobra para Carlin Balduin. Aqui com Nevena. Mariana Azevedo a trocar com Carol Costa. Aqui está a Ana Joana Martins. Quem apareceu ali. Atenção a Ana Capeta. Vai para o remate. Ana Capeta. A bola bate ali antes de Bárbara Santos. Tornou ali um bocadinho complicada aquela defesa. Ana Capeta para já. Com espaço. Não pensa duas vezes. Vai diretamente para a baliza. E já causou duas boas oportunidades. Bom lance de Joana Marchão. Tentava colocar no meio em Joana Martins. Atenção que a bola ainda sobra. Bom corte agora da defensiva do Marítimo. Tenta sair. Não será fácil. Pois assim será ainda mais complicado. Mas a bola caprichosamente fica ali ao dispor da jogadora do Marítimo. Tenta colocar para a desmarcação de Nadia Freitas. Mas corta Carol Costa. Mola em Tatiana Pinto. Ana Capeta. Foge Ana Borges. Prefere o drible a Ana Capeta. E depois sofre falta. Já cobrada por Tatiana Pinto. Mola em Carol Costa. Nevena. Novamente Carol. Mariana Azevedo. Ana Capeta. Ana Capeta. Vai trocando a equipa do Sporting. Corta a equipa do Marítimo. Novamente Ana Capeta. Nevena. Corta a equipa do Marítimo por intermédio de Petra Nunes. E na luta com Joana Martins. Acaba por fazer falta à jogadora do Sporting. Assim mesmo aqui nas marcações de livros o Marítimo tenta sempre ganhar tempo. Ainda é muito cedo para ganhar tempo mas ainda assim. Ainda já estão. Ou seja, vêm com uma lição iria de tentar prolongar o mais possível este 0-0. São a equipa do Marítimo. Tenta o remate. A bola sai enrolada. Ainda assim fica em Nádia Frentas. Tenta o cruzamento. Corta a Tatiana. Atenção que a bola ainda sobra para a jogadora Mónica Barradas. Mas há uma falta. Agora é que temos que aproveitar estes momentos de subida do Marítimo da equipa. E sermos rápidos no ataque. A bola era para Ana Capeta. Acabou por sair um bocadinho alta. Não conseguiu chegar à jogadora do Sporting. Joga o Marítimo. Já perdeu para Nevena. Bola em Carol. Bola para Joana Marchão. Ele ia pedir a bola a Solange. Prefere trocar novamente em Carol. Fazendo dançar também o bloco da equipa do Marítimo. Com estas variações de centro de jogo. Mais rápidas forem. Mais que cansa a equipa do Marítimo. Porque eles estão a ir a todas as bolas. E tenho certeza que esgota. Atenção a Solange. Bom cruzamento. Capceamento. E a bola sai ao lado. Foi de Ana Capeta. Novamente. Terceira oportunidade por Ana Capeta. Nas costas estava Tatiana Pinto. Eu creio que foi mesmo Ana Capeta que acaba por capcear. Sim. Cá está. Foi de Ana Capeta. E é Ana Capeta. Talvez se deixasse passar a bola. Estava melhor enquadrada Tatiana Pinto. Ela não estava bem enquadrada. Falta a comunicação. Bola já cobrada então de Bárbara Santos. Corta a Nevena. Bola chega até Ana Borges. Já espaço. Ana Capeta. Foge Tatiana Pinto. Preferiu o outro lado em Joana Martins. Solange. Por trás para Joana Marchão. Nevena. Tem do lado direito o Carlin. Nevena. Prefere ir para a zona mais central. As centrais da equipa do Sporting já estão quase a meio. De uma em campo da equipa do Marítimo. Bola agora em Nadia Freitas. E apertada por Joana Marchão. Ganha o lançamento da jogadora do Sporting. Já lançou. Bola em Solange. No meio em Nevena. Ali apertada já pela jogadora do Marítimo. Tatiana Pinto. Aqui está a Mariana Azevedo. Para Carol Costa. Com Solange. Tenta colocar ali a bola em Joana Marchão. Tenta o lance individual. E em falta ou corte? Creio que é corte. Portanto é ponta pé de canto. Para a equipa do Sporting. Fica queixosa Joana Marchão. Ali depois daquele carrinho da jogadora do Marítimo. Mas terá sido apenas na bola. E portanto temos ponta pé de canto. para a equipa do Sporting. Para a equipa do Sporting. Para já a 0-0. Nesta décima quinta jornada. Vamos então ponta pé de canto. Já cobrado rapidamente. Joana Marchão. Cruzamento ao segundo posto. Sai muito larga. A bola sai diretamente para fora. pegou mal na bola. Joana Marchão. Mas então ponta pé de baliza. Este primeiro quarto de hora só tem demonstrado uma tendência de jogo. Que é o Sporting ao ataque. E o Marítimo a defender com as armas que pode. Ou seja, já tivemos três oportunidades de golo. Qualquer uma delas muito boas para finalizar. Mas sim, não se assiste. Não se está a assistir a nada mais do que realmente uma toada ofensiva do Sporting. E o Marítimo a defender. Bola em Carlene Baldwin. Para Tatiana Pinto. Nevena. Carol Costa. Ainda Carol. Trocar para Joana Martins. Carol Costa novamente para Mariana Azevedo. A companheira ali da zona central. O eixo central da defesa do Sporting. Bola em Tatiana Pinto. Nevena. Mariana. Ana Borges. Deixou fugir. Tentava a equipa do Marítimo recuperar. Mas sem sucesso. Bola em Joana Martins. Vai em velocidade Joana Martins. Coloca aí Solange Carvalhas. Curiosamente a bola fica na defensiva do Marítimo. Ainda insiste Solange. Mas corta a equipa do Marítimo. E vai Nadia Freitas. Tentava chegar à frente. Mas é complicado. Muito complicado. A equipa do Marítimo está completamente encolhida. O Alencarne em Baldwin. Toca no meio em Nevena. Boa simulação de Nevena. Vai para o remate. E a bola sai ao lado. Mas bem jogado. Boa tentativa. Sim. São situações como estas que podem abrir a defesa do Marítimo. Porque eles estão lá. Estão muito concentrados. Num terço apenas do terreno. E uma bola por fora. Pode bater. Pode. Enfim. Desmontar a teia que o Marítimo. Atenção a Ana Borges. A teia que o Marítimo tem montada. E realmente não estamos a conseguir entrar. Remates mais de fora da área. Pode ser uma alternativa. Tal e qual como foi agora. Nevena fez. Vamos então. Lançamento. Eu por acaso pessoalmente gosto mais de ver a Nevena a trinco do que a central. Porque ela tem realmente uma leitura de jogo muito interessante. E que quando joga a central. Tem boa qualidade de passe também. Exatamente. Quando joga a central fica mais limitada. Olha então em Carden Baldwin. Ora, Carden Costa. Vai receber Joana Martins. A bola sobe ali um pouco. Mas consegue ainda dar a bola em Mariana Azevedo. Lá para a frente para Ana Capeta. Vai lá fugir ali os pés da jogadora do Sporting. Vai atrasar para Mariana Azevedo. E está a Joana Martins. Para Tatiana Pinto. Carol Costa. Mariana Azevedo. Vai receber Ana Borges. Projeta Salina Ala Carlin. Podia a bola. Preferiu ir para a zona central a Tatiana. Olém Ana Borges. Agora sim. Bola para Carlin. Bom lance. De ataque da equipa do Sporting. Corta a equipa do Marítimo. Bola sobra para Ana Capeta. O ramato já estava pouco enquadrada com a baliza. E já estava em desequilíbrio também. Quando ela chuta. Já está completamente em desequilíbrio. Ou seja, a bola tem a tendência de subir. Que foi aquilo que aconteceu. Vamos a ver a repetição. Jogada bem construída até aqui. Mas há aqui este corte algo defeituoso. Pois valeu também a pressão das jogadoras do Marítimo. Acabou por não conseguir finalizar esta jogadora que está na imagem. Ana Capeta. Vai ser então pontapé de baliza para a Bárbara Santos. Já cobrou. Bola cai ali na zona central. Corta a Nevena. E recupera novamente a Nevena. Ana Borges. Coloca muito bem a Nevena. A subir bem. E depois acaba por perder ali o timing. Exitou ali um pouco no passo ou no remate. Bom lance de Ana Capeta. Tentava colocar do outro lado. E a bola passa. A bola passa para Solange. Chega Joana Marchão. Ainda Solange. Curiosamente ao segundo poste. A bola sai muito longa. E ali a entrada de Joana Marchão. Talvez tivesse sido melhor. Melhor hipótese. Tentou a sorte dela. Com um cruzamento do remate. Sim. Acabou a bola por sair. E temos pontapé de baliza para a Bárbara Santos. Está ela. Bola já cobrada. Bola já cobrada. O círculo central. Simbola sobra para a Tatiana Pinto. Atenção à subida de Cardin. Ana Borges. Coloca em Ana Capeta. Bem jogado. Cardin Baldwin. Está ali a passar. Não consegue. Joga mais atrás para Ana Borges. Ana Borges. Toca em Ana Capeta. Atenção a este remate de Tatiana Pinto. Mas sai frouxo. Um pouco a força. E também um pouco desenquadrado. Relativamente à baliza de Bárbara Santos. E também não é o melhor pé dela. Ou seja, o pé esquerdo. Estou com o pé esquerdo a ser mais de dificuldade. Em termos de finalizar. Temos então pontapé de baliza. Já cobrado por Bárbara Santos. Isto é Solange. Vai jogando a equipa do Sporting. A gente central com o Carol Costa. Mariana Azevedo. Tem espaço para subir no terreno. Toca em Ana Borges. Para Joana Martins. Nevena. Ok. Solange Carvalhas. Ainda Solange. Toca em Ana Capeta. Asso interior era para Nevena. Corta a equipa do Marítimo. De qualquer maneira. Vai ser lançamento. Lado direito para Carlin Baldwin. Tatiana Pinto. Carol Costa. Toca com Solange. Que agora está em terrenos mais interiores. A equipa do Marítimo com muita dificuldade em sair. Não consegue mesmo. Aqui ainda não terá chegado à área nenhuma vez. Pelo menos não me lembro de nenhum remate. Da equipa do Marítimo. Houve uma tentativa, mas que acabou por não acontecer. Vemos na imagem a árbitra Cátia Tavares. Auxiliada por Manuel Rosi e também Gonçalo Cancela. Equipa de arbitragem da Associação de Futebol de Coimbra. É de soltar sempre. Vemos uma senhora árbitra. Sim. Nestes jogos. Acho que é. Bola recuperada pela equipa do Marítimo. Boa bola agora para Nádia Freitas. Mas está a controlar Joana Marchão. E faz ali um pormenor de risco. Acaba por cortar a equipa do Marítimo. Atenção a este cruzamento. Mas a bola sai diretamente para fora. Foi o cruzamento de Neus a caldeira. Mas arriscou muito ali Joana Marchão. Não pode fazer aquele pormenor ali dentro da grande área. Isto com 23 minutos de jogo é o segundo ataque que o Marítimo faz. Está com o bloco muito recuado. Depois no contra-ataque torna-se muito complicado. Porque para existir ligação com o ataque obriga sempre os jogadores a terem que correr com bola. Não podem simplesmente por um passo. Porque não está ninguém na frente. Bola para Ana Borges. Vamos ver se chega. E chega mesmo. Vai tentar o cruzamento. Já cruzou. Ana Capeta não chega. Atenção que a bola sobra ainda para o remate de Solange. Bola prensada numa jogadora do Marítimo. E vamos ter ponta pé de canto para a equipa do Sporting. Um lance de ataque do lado direito. Sim, mas este lance foi bem aproveitado. Ou seja, apanhámos a equipe do Marítimo em contragolpe. E abriu mais espaços na defesa com o que fez com que pudéssemos rematar à baliza. Atenção à equipa do Sporting. O remate que é grande defesa. Grande defesa agora de Bárbara Santos. Atenção que insiste ainda ao Sporting. Capceamento. A bola sobra ao segundo poste. Tatiana Pinto. Faz uma simulação. Vai para o remate. A bola a sobrar. Pode ser o golo. Não é. Grande confusão. Mas acaba a bola nas mãos de Bárbara Santos. Fez ali uma boa primeira defesa. Mas a bola saiu das mãos da guarda-redes do Marítimo. Foi uma excelente defesa. Do Marítimo. A bola estava muito bem colocada junto ao poste. E ela foi lá buscar a bola mesmo junto ao poste. É. Aí foi a primeira intervenção. Depois agora uma segunda intervenção. Fez a bola para a frente. No remate de Tatiana Pinto. Isto é uma jogadora do Marítimo caída. Vamos para já rever o lance. Aqui este pontapé de canto. Cá está. E a bola ia. Muito complicada. Grande defesa. Grande defesa da guarda-redes do Marítimo. E depois a segunda defesa. Não tão boa. Mas também uma defesa complicada. Um remate que bate ali antes. Complicado. E depois valeu ali a intervenção. Muito bem. Sobre Nevena. É Cláudia Vieira. Quem está em dificuldades. Está a sair agora auxiliada pelas suas colegas. Vamos ver se vai dar para continuar. Eu sei lá que sim. Obviamente. Que não seja nada de grave com a atleta do Marítimo. Mas está de facto. Tem algumas dificuldades ali no joelho. Parece-me. Naquela disputa de bola. Onde foi Nevena também tentar empurrar para a baliza. Tinha ali um choque. Um choque entre vários atletas. E às vezes quando toca no joelho. Aquilo são dores fortes. Mas que passa. Espero que seja apenas isso. Sim. Bola devolvida. Já este fair play da equipa do Sporting. E vai a equipa do Marítimo jogar a bola na frente. Corta a Joana Marchão. Insiste ainda. A jogadora Patrícia Teixeira. Mas corta a equipa do Sporting. Agora o Costa atrasar para Inês Pereira. Nevena. Passa para Tatiana Pinto. Ana Borges. Tem que jogar atrás. Com Carlin Baldwin. Talvez Nevena. Carol Costa. Joana Martins. Consegue sair no drible. E depois é travada em falta por Petra Nunes. Vou ler um empurrão. Comia em velocidade na jogadora do Sporting. Acabou por se desequilibrar. E é pontapé livre para a Nevena. Sim. Isto é aquilo que se chama aquela falta cirúrgica. Que depois já tem passado duas. À terceira realmente tem que fazer falta. Nada a dizer. Vamos ver se vai direto ou não. Poderá ir. A Nevena tem um pontapé forte. Sim. E ali para o pé esquerdo dela é o melhor. Ele livre. Há espaço até à baliza para a bola baixar também. Fazer a trajetória de baixar. Atenção. Remate de Nevena. Bola vai para a baliza. E acaba por ser uma defesa relativamente fácil. Há dois tempos mais fácil para a Bárbara Santos. Estava bem posicionada também. Corta agora a Nevena. Insiste a equipa do Marítimo. Mas não consegue chegar Nadia Freitas. Olhem Nevena para Tatiana Pinto. Nevena. Novamente Tatiana Pinto. A atrasar para Mariana Azevedo. Se podem estar atacando muito pelo centro. E realmente onde tem maior concentração das letras do Marítimo é... Atenção a Ana Capeta. Já está na grande área e faz ali o drible. Mas há um corte. Corte limpo. A Ana Capeta. A pensei... Poderá ter sido ali tocada. Mas de facto não me pareceu. Bola para Joana Marchão. Tatiana Pinto. Ana Borges. Novamente Tatiana Pinto. Muito, estamos a centrar o jogo. Muito pelo centro. Aqui onde está realmente mais povoado a equipa do Marítimo. E devíamos abrir mais questões. Vamos abrir mais pelas pontas. Para abrir alas. Para abrir mais espaço no meio. Explorar um pouco mais a zona exterior do terreno. Porque obrigava no fundo o Marítimo a abrir mais nos espaços mais centrais. Mas não, estamos aqui a ir muito no centro do terreno a jogar. Bola em Carol Costa. Para Mariana Azevedo. Ana Capeta. Tem muita gente, Marítimo. Bola cortada por Joana Martins. Novamente o Marítimo a despachar a bola. Tentou controlar ali Joana Martins. A bola não vinha fácil. Tenta sair o Marítimo pelo lado direito. Em Inês Freitas. Mas não consegue descarar a bola a jogadora maritimista. É lançamento para Joana Marchão. Já efetuado para Nevena Damianovic. Para trás, para Carol Costa. Tatiana Pinto. Ana Borges. Passo interior, bem chegado. Tatiana Pinto. Acho que perdeu muito tempo. Estou logo três atletas do Marítimo, por exemplo. Acho que a Ana Borges está a sair muito das laterais. e está a tentar procurar caminhos pelo centro e encontra sempre três, quatro atletas do Marítimo. Acho que devia de ir mais para a linha. Ou seja, a puxar, abria mais a defesa do Marítimo. Mas não, estamos com a tendência mais para o centro. Bola em Solange Carvalhas. Pede o passe interior, Tatiana Pinto. A bola ia para lá, mas corte da equipa do Marítimo. Bola em Mariana, acaba por fugir. Atenção à equipa do Marítimo. Mas corta a Nevena. Nevena para Joana Marchão. Com Carol Costa, Tatiana Pinto. Joana Martins, Carol. Para Ana Borges. Carlin. Tentava colocar em Ana Borges. Recupera a equipa do Sporting. Olha em Solange. Corta Neuza Caldeira pela linha lateral. Então, lançamento para a equipa do Sporting. Para Joana Marchão. Aparece o apoio de Joana Martins. Joga atrás em Carol Costa. Boa bola de Carol Costa para Ana Borges. Não chegou a desviar a jogadora e capitã da equipa do Sporting. Tentou agora com a bola longa. O passo é bom. Já está na imagem. Na repetição. Agora a redes do Marinho tem um bom pontapé. O que ajuda neste tipo de jogos. No futebol o Sporting ter um bom pontapé. Também não está a vento. Sim, também não está a vento. Ajuda bastante. Consegue pôr a bola na outra área. Grande passe. Grande passe de Nevena. De facto. Depois faltou ali a recepção. A recepção. Lá é perfeito. Controlo de bola de Solange Carvalhas. O passo é muito bom de facto. Às vezes esta dificuldade que sentem algumas jogadoras mais dotadas. Principalmente no capítulo do passo. Metem os passos com força e muito bem. Mas depois não há tanta qualidade técnica das companheiras. Para acompanhar essa qualidade de passe. E acabam por as recepções serem um pouco complicadas. É verdade. Para a maioria das jogadoras. E Nevena é de facto um exemplo disso. Porque mete a bola muito bem a longa distância. Carol Costa também. São dois jogadores que colocam muito bem a bola a longa distância. Mas para ver se é complicado depois a recepção de bola. Além de Tatiana Pinto. Ana Borges. Zona central para Ana Capeta. Tatiana Pinto. Vai para o remate. Tatiana Pinto. E a bola sai ao lado. Grande remate de Tatiana Pinto. A bola saiu um pouco ao lado. Sim, mas como estamos a ver... Será que ir tentando assim também não há? Este é um exemplo disso. Ou seja, não conseguimos entrar. Porque o marido está muito bem fechado ali. No seu miolo. Na zona central. E por isso que quando chegamos ali. Vimos logo 5, 6 atletas. E a única opção que temos é. É o remate de estar à baliza. E por isso é que gostava de ver. Abrir mais para as laterais. Olá. Em Tatiana Pinto. Carol Costa. Para Joana Marchão. Novamente Carol Costa. No meio é Nevena. Capeta. Agora Nevena. Joana Martins. Para Ana Borges. Jogar com Ana Capeta. A bola ainda sobra para Ana Capeta. A rodar. Mas tem que soltar mais cedo. Depois ainda consegue recuperar. Fica depois no chão. Bola recuperada pela equipa do Sporting. Não está fácil. Bola em Nevena. Para Carol Costa. Sim. Porque o que eu disse no início do jogo. Que realmente do Marítimo. Não é uma equipa fácil. Parece-me confortável o jogo. Exatamente. Está a fazer o jogo deles. Conforme. Conforme. Delinear. Não esquecemos que esta realmente foi a equipa. Que nos tirou um ponto fora. E por isso tem o seu mérito. Tem a sua qualidade. Vê-se a equipa realmente a disputar a bola. Todos os lances. A correr muito. É como está a diminuir bastante. O Marítimo corre muito. Vai a todas as bolas. Marca individualmente. Também não sei. Durante quanto tempo. Isto esgota. Não é? Mas nota. Ou seja. Se nós vermos. Está cada uma. Marca cada uma. Ou seja. Há marcações individuais. E elas correm atrás de cada uma. Boa bola para Ana Borges. Atenção a este lance. Cruzamento. Corta a equipa do Marítimo. Por Cláudia Vieira. Bola ainda sobra para a equipa do Sporting. Não chega a Nevena. Mas corta a Tatiana Pinto. É. Mas a equipa do Marítimo. Corre muito. Estão todas a mexer. Todas. E marco individualmente. Sabem quem tem que marcar. Aquilo. Estou a dizer. Atrapalham muito. Mas em termos físicos. O jogo mais puxado para a equipa do Sporting. Porque acaba por ter que correr bastante. A equipa. A bola está a rolar. Mas tem que haver mais dinâmica. Agora um corte de qualquer maneira. E creio que será mesmo pontapé de canto. Ou seja. Eles disputam todos os lances. O Marítimo não é um lance. Não é um atleta. E individualizado. Ou seja. Tem marcações individual. Bola já cobrada. Atenção a Nevena. Estava ali ao segundo poste. Acabou por não conseguir capsear em direcção à baliza. Vamos caminhando para o intervalo. E para já permanece o resultado com que começámos. Nulo no marcador. O Marítimo não dispôs de nenhuma oportunidade. É um facto. Mas no capítulo defensivo tem estado muito bem. Não tem deixado o Sporting criar muitas oportunidades. Criou três. Bola em Joana Martins. Tem espaço agora à equipa do Sporting. Mas a bola não entra em Ana Capeta. Estava Ana Borges completamente sozinha deste lado. Corte de Nevena. Tatiana. É aqui que tem que ser mais rápida a equipa do Sporting. Tem que apanhar este contra-golpe. Está a demorar muito nesta fase de construção. Nesta primeira fase de construção. Aliás, até era bom que o Marítimo subisse mais vezes. Para apanharmos o contra-golpe e abrir mais espaço. Aí vai Carol. Bola para Ana Borges. Muita força. Com muita força. Acabou por sair pela lateral. Vai ser então lançamento para Paula Fernandes. Já lançou. Corta ali Ana Capeta contra a jogadora do Marítimo. A bola ainda sobra para Ana Borges. Ainda Ana Borges. Vai tentar ganhar o pontapé de canto. E consegue. Vai ser então pontapé de canto para a equipa do Sporting. Mais uma bola parada a favorecer a equipa Leulina. Lá está. E sai a guarda-redes Bárbara Santos. Vai agarrar a bola com facilidade. Tenta de imediato colocar a bola na frente. A Inádia Freitas. Acaba por pôr duas jogadoras. Mas tinha lá duas atletas contra duas do Sporting. E percebe-se que isto é uma estratégia de colocar a bola rápido e apanhar em contra-ataque. Ou balancear da equipa do Sporting e apanhar algum deslize. Porque elas realmente sobem logo com duas. Há uma fica fixa. Bola em Joana Marchão. Para a Nevena. Ana Borges. Ainda Ana Borges. Coloca muito bem a Ana Capeta. Triangulação. Bem jogado. Ana Capeta não vai chegar. É bem jogado. Mas a certa altura poderia ter havido ali uma tentativa de remate. Penso que seja. De Ana Borges. Eu creio que há ali uma altura. Está bem posição. Aqui é muito bem feito. Agora. Mas em vez deste passo seria o remate de Ana Borges. Já estava ali em posição central. O tapete de baliza já cobrado. Corta a Nevena. Ainda vai à bola Ana Borges. Consegue cobrar. Depois há o corte da jogadora do Marítimo. Há ali um toque de Carlin Baldwin. Não sei se chegou a apitar a falta ou não. Mas. Não. Era o lançamento. É então o lançamento. Já lançou o Carlin. Olhem Carol Costa. Para Joana Marchão. Solange. Novamente Joana Marchão. Carol Costa. Mariana Azevedo. Vem buscar Ana Capeta. Bom lance. Tenta o remate de primeira. Mas estava a subir Ana Borges. Ali a ter solicitado ali a corrida da colega. Ana Borges não. Carlin. Carlin Baldwin. Vá está. O passo de Mariana Azevedo. E depois o remate. Mas estava ali a subir também a lateral direto da equipa do Sporting. Porta Nevena à falta. Há ali um ligeiro empurrão de Nevena Damianovic. Isto está fazendo um bom jogo. Tem. Nevena para mim é. Creio que tem sido o melhor elemento. O melhor elemento do Sporting. Pelo menos tem ganho. Tem tentado levar a bola. Ganho bolas. Tem tentado levar a bola. Já rematou. Já apareceu na parte central. Já. Enfim. Tem preenchido o campo todo. Corta Mariana Azevedo. Pode sair agora a equipa do Sporting. Há falta. Há falta. De Mónica Barradas. É sobre Ana Borges. Bola já rola em Carola Costa. Há o passo de Carola. Atenção a esta recuperação da equipa do Marítimo. O passo mais para a frente. Depois não vai conseguir lá chegar. A jogadora Inês Freitas. Bola em Carlin Balduin. Roca com a Joana Martins. Tentava colocar a Ana Borges. Mas há falta sobre Joana Martins. Há ali uma entrada fora do tempo. De Petra Nunes. Bola para a Nevena. Muito a pé livre. Atenção a Ana Capeta. Pode ir para o remate. Vai mesmo para o remate. E a bola defendida. A figura de Bárbara Santos. O remate é com força. Mas segura agora a trajetos do Marítimo. Tem estado bem também. Sim, sim. Muito bem mesmo. Teve alguns lances de alguma dificuldade. E resolveu. Já teve duas belas defesas. Complicadas. Atenção a equipa do Sporting. Bola em Nevena. Vai para o remate. A bola está por ser cortada pela jogadora do Marítimo. Insiste Joana Marchão. Cruzamento. Corta. Geovana Maia. Sim, mas a Nevena tem-se tentado subir mais. Para tentar, porque ela tem um bom ponto a pé. Para ter mais oportunidade de ali na zona central de rematar. Que é uma alternativa. Amarelo para a jogadora Cláudia Vieira. E temos então o lançamento para Joana Marchão. Plateia do estádio Aurelio Pereira a fazer-se ouvir. Bola em Mariana Azevedo. Asse para Carlin. Interior para Ana Capeta. Vai no lance individual. Tenta o remate. Acaba por... A sair frouxo. E vai para o tapear. Sim, força não lhe falta. É, muito bom. E no fôlego feminino é muito importante. Esta recolhação de bola. Bola de Mariana Azevedo. Bom corte. Bola ainda fica em Carlin Balduin. Mas ninguém entra. Está tudo muito parado na frente de ataque do Sporting. Ana Capeta tem estado muito em jogo. Mas acaba por recuar tanto de não estar depois em zonas de... Cá está. Ela recua muito mas a frente de ataque depois tem que ser ocupada com alguém. Alguém tem que fazer aquela dobra e aparecer em zona de finalização. Atenção. Agora sim. Ana Capeta o remate ao lado. Agora o remate é bom com força mas... A sair ao lado. Mas Ana Capeta faz muito bem esta situação de recuar e vir pescar o jogo. Servir ali como um pivô. Mas depois principalmente os extremos têm que fechar um pouco. Fazer a diagonal para preencher aquela zona. A equipa do Marítimo para já está bem no jogo. Está confortável. Também me parece que em termos atacantes tenta espreitar o contra-ataque. Mas há pouca velocidade também. É complicado também para a equipa do Marítimo. Mas está a jogar bem. Portanto eu diria que do lado da equipa do Marítimo é manter-se assim porque está a jogar bem. O Sporting terá que efetivamente ser mais dinâmico. Principalmente no último terço do terreno. Olhem só as carvalhas. Joana Marchão. Ainda Joana Marchão. Olhem para a Tatiana Pinto. Atenção. Zona central com Ana Borges. E a bola cortada pela equipa do Marítimo. Nevena. Levantar a cabeça. Não havia soluções. Toca em Mariana Azevedo. Para Ana Capeta. A bola passa para Ana Borges. Ainda Ana Borges. Vai fazer o cruzamento. Atenção. Bola em Solange. O remate de Solange. E a defesa segura de Bárbara Santos. Demorou muito tempo Solange. Mas é isto que a Ana faz bem. Ou seja, é puxar a bola para a linha. Ir à linha. E ir centrar. E é isto que tem faltado a suporte. Rui, uma primeira parte em que de facto o suporting em termos de posse de bola de oportunidades foi superior. Não foi eficaz. É um facto. Enviou também uma bola à trave logo no início do jogo por Ana Capeta. Temos uma Nevena segura atrás. Ana Capeta na frente. É a jogadora mais dinâmica. Mas depois falta-lhe algum apoio. Equipa do Marítimo também com uma boa primeira parte. Confortável e coesa a defender. Sim. Ou seja, foi aquilo que eu perspectivei no início do jogo. Ou seja, que é só uma toada neste momento que é um ataque ou se for em um ataque. O Marítimo a defender muitíssimo bem. Muito coesa. Uma equipe muito organizada. Entre ajuda na disputa de bolas. Não viram a cara à luta. E uma guarda-redes que está de facto a matar-de-se. Penso que vamos ter uma segunda parte completamente diferente. Foram os primeiros 45. Já voltamos para os segundos. Deixe-se ficar a acompanhar então o resto desta partida. Até já. Estamos então de volta para daqui a pouco acompanhar os segundos. 45 minutos desta jornada 15. Entre a equipa do Sporting e a equipa do Marítimo. Futebol feminino. Para já nos primeiros 45 registou-se o nulo. Portanto, acabámos a primeira parte como começámos. Com 0-0 no resultado. Uma ruim, uma ligeira supremacia ligeira. Bom, em termos de posse de bola foi bastante. Em termos de oportunidades o Sporting também levou melhor. Não houve oportunidades para a equipa do Marítimo. O Sporting teve 3-4 oportunidades de golo. Estamos a rever algumas. Esta foi logo a primeira. Um remate de Ana Capeta. E o Sporting foi controlando a posse de bola. Controlando o jogo também. Mas foi faltando alguma dinâmica no ataque do Sporting para fazer dançar, digamos assim, em termos posicionais a equipa do Marítimo. E conseguir alcançar mais oportunidades. E, obviamente, tem que haver também mais eficácia. É. Eu penso que o Sporting pecou por dois aspectos na primeira parte. Um deles foi que insistiu muito entrar pelo centro do terreno. Onde, de facto, o Marítimo tinha a sua horária defensiva bem conseguida. Vejámos muito pouco pelas pontas. Ou seja, só não podemos abrir. E pecou também na finalização. Ou seja, nós tivemos, como disseste bem, 3 ou 4 oportunidades flagrantes do gol. Não conseguimos concretizar com eficácia. O que foi pena. O que foi pena. Porque seria importante para esta segunda parte que iríamos fazer um jogo mais tranquilo. E assim não. Assim temos que voltar com uma atitude de resolver o jogo o mais rápido possível. Porque o Sporting está numa posição que não pode perder pontos. Ou seja, o Sporting está sem pontos do Braga. Qualquer ponto que perde será fatal. É, já lá estou a 5, fantasma. E mesmo 5 neste momento é difícil. Consideramos que não é fácil. Com uma equipa como o Braga. Mas convém recordar que o Braga vai ao Marítimo na próxima jornada. O Sporting perdeu pontos. E por isso, matematicamente, enquanto possível, é isso que o Sporting tem que pensar. O Sporting também joga com o Braga. Exatamente. Em Braga. Por isso não joga com o Braga. O Braga vai à Madeira no próximo fim de semana. O que significa que matematicamente, e não podemos e devemos de lutar até quando matematicamente for possível. Por isso, é esta atitude que os atletas têm que ter ao entrar agora na segunda parte. De ganhar o jogo porque é fatal. Qualquer ponto, neste momento, é fatal. O Marítimo, por seu lado, está a fazer o jogo que lhe predicava. Que é, de facto, defender o mais possível. Está a correr muito. Está a disputar todos os lanças. Está a fazer uma marcação individual, mulher a mulher, neste caso concreto. Vamos ver até quando é que aguenta este ritmo de jogo. Agora, de facto, também vamos voltar à espera. Diferências entre a primeira e a segunda parte. O Sporting será mais balenciador no ataque. Só como uma nota. Gostava que tivesse aqui mais gente, realmente, presente neste estado. Sei que hoje também o Sporting bem fica. Mas, como nota, só gostaria de dar aqui, alto ali, esta semana. Em que um jogo para a Taça de Espanha, tiveram mais de 48 mil pessoas à sessão de jogo de futebol e ofenina, entre o Atlético Bilbao e o Atlético de Madrid. Que superou o recorde da assistência masculina em Bilbao. 48 mil. Era uma referência portuguesa. Gostaria de fazer. Estamos, então, prestes a iniciar esta segunda parte. Fomos, também, vendo algumas imagens daquilo que se passou nos primeiros 45 minutos. E foi possível verificar, de facto, que houve várias oportunidades para a equipa do Sporting. Também não foram transformadas em golo. E, depois, ao longo do tempo, a equipa do Marítimo também foi ficando mais confortável neste tipo de jogo. Que será, a partir do tipo de jogo, que irá adotar também nesta segunda parte. E o Sporting, caso queira levar os três pontos daqui, terá que fazer um pouco mais. Tanto em termos de dinâmica, no último terço, como também em termos de eficácia. Porque não basta apenas criar as oportunidades. Tem que as finalizar, se quer, de facto, levar um resultado positivo daqui. Está com uma vantagem pontual, uma desvantagem pontual, aliás, de cinco pontos para a equipa do Braga. E, portanto, ao aproximar da reta final do campeonato, fica cada vez mais complicado superar essa vantagem. Até porque a equipa do Braga está a apresentar um bom futebol. E, portanto, terá que, de facto, elevar os seus níveis à equipa de Nuno Cristóvão. Joga, Carol Costa, houve uma alteração, entretanto, no intervalo, entrou Carolina Mendes para o lugar de Mariana Azevedo na equipa do Sporting. Temos, então, uma alteração também no eixo central da defesa, já que Nevena recua à posição que mais jogos têm jogado. A defesa central, que estava a fazer um bom jogo, que fez uns belos primeiros 45 minutos, Nevena. E, agora, numa outra posição, acabou por sair Mariana Azevedo, que não fez um mau jogo, mas teria que efetuar também uma alteração tática, o treinador Nuno Cristóvão, para poder adaptar as peças que tem para fazer entrar Carolina Mendes e tentar dar um pouco mais dinâmica ao make-up da equipa do Sporting. Sim, e vê-se uma outra alteração, ou seja, que o Sporting vai jogar com duas pontas de lança, neste momento, mais fixas. Ou seja, com a Carolina e com a Ana nos centros, o que se justifica plenamente esta alteração tática do treinador central e com o campo de duas pontas de lança. Nós tínhamos de falar também, na tocada dos primeiros 45 minutos, que a Ana Capeta fazia muito bem aquele papel de pivô, mas depois faltava-lhe apoio. E, portanto, creio que foi a pensar nesse mesmo apoio que faltava à jogadora número 7 da equipa do Sporting, que Nuno Cristóvão fez, então, esta alteração. Nós tínhamos dito isto também, que ali é que acredito que certamente gostam. Bola na posse da equipa do Marítimo, pontapé livre já cobrado. Vai tirar a bola de cabeça Carol Costa, a bola sobra para Nevena. Ainda Nevena, agora na posição que fez a central, com o Luper a subir. A bola regressa até à defensiva do Sporting, em Carol Costa. Isto é a Joana Martins, acaba por adiantar, mas consegue sair dali ainda com a bola. Carolina Mendes, a descer agora um pouco no terreno. Já tem ali o apoio de Ana Capeta. Bola sobra para Ana Borges. Bom cruzamento, o remate de, creio que terá sido Tatiana Pinto, exatamente. Acaba por sair ali à figura da guarda-redes, Bárbara Santos. Bola sobra agora para Joana Marchão. Vai colocar a Inês Pereira, devolve novamente à lateral esquerda da equipa do Sporting. Pai da bola, Nevena, que continua a fazer o papel de primeira fase de construção. Com três defesas. Exatamente. Taticamente três defesas. Exatamente. Isso que é mais que só. Nevena fica, talvez, um pouco mais recuada. Não vai fazer aquelas incursões pela zona central. Vai fazer a dobra. Com certeza. Que fez na primeira parte, porque subiu várias vezes à área contrária. Agora não tão liberta nesse aspecto. Mas a construção, a primeira fase de construção, fica a cargo da Nevena ainda. Além, Ana Capeta. Para Carol Costa. Ainda Carol. Passe para a zona central, onde aparece Tatiana Pinto. Carolina Mendes. É desarmada pela jogadora do Marítimo. Atenção. Boa pressão de Tatiana Pinto a recuar. Atenção ao remate. Ana Capeta está muito mal. Acabou por acertar ali nas orelhas da bola. Atenção. Este passo atrasado. O remate. A bola sai por cima. O remate de Joana Marchão. Vinha na passada. O passo é permitido por Solange. Pois, Joana Marchão acabou por não conseguir dar um melhor seguimento à jogada. Sim, mas aqui nota-se mais uma vez. Quando a Ana vai à linha, consegue puxar duas ou três atletas do Marítimo, que abre os passos no meio e para a Capeta, de facto, e tem que fazer a linha. Bola para Solange. Vai na velocidade. Acaba por a bola chegar até Ana Capeta. Já entrou na grande área. Tenta o passe para o outro lado. Bola em Ana Borges. Arranca Ana Borges. A grande área. Passe atrasado. Não chega Joana Martins. A bola segue para Tatiana Pinto. Ajeita a bola. Vai arrematar. Bola prensada. E não deixa sair Ana Borges. Vai insistir. Cruzamento. O segundo posto na Capeta não. Consegue novamente enviar a bola para a Beliza. Carrega a equipa do Sporting. A questão é um remato de Nevena. Bola sai frouxa. Está a sair a equipa do Marítimo. Bom passe. Bem jogado. Atenção. Agora está muito sozinha aqui a jogadora Inês Freitas. E mesmo assim ainda não consegue. Não consegue. Quer dizer que ainda conseguiu. Hinha conseguido. Havia um lançamento. Mas ali no confronto com a Joana Marchão. Acabou por ser ela a última a tocar. E é o lançamento então já efetuado para a equipa do Sporting. Bola em Nevena. Avançando Nevena. Sem pressão. Acaba por tocar em Carol Costa. Avança agora Carol. Passe para Carolina Mendes. Norte da equipa do Marítimo. Bola chega até Carlin Balduin. Vai sair de lançamento. Já lançou para Carol. Passe de Carol. Quase que entrava ali em Joana Martins. Bom corte. Tem estado também muito bem. Os jogadores dois defensivos da equipa do Marítimo. A parte também da guarda-redes Bárbara Santos. Bola para Tatiana Pinto. Faz uma simulação. Tocar em Joana Martins. Joana Martins para Solange Carvalhas. Vai no um para um Solange. Passe interior. Bola sobra para Nevena. Joana Marchão. Tocar com Carol Costa. Ainda Carol tenta o remate. A bola acaba por chegar até Carolina Mendes. O remate e o corte. Ele tem um corte. Exatamente. A bola ainda bate em Joana Maia. E acaba por sair para a ponta pé de canto. Está a caída uma jogadora do Marítimo. Algo queixosa. E vai mesmo entrar a equipa médica da equipa maritimista. O próximo é Paula Fernandes, quem está a caída. Mas bom lance agora. Creio que terá tentado mesmo o passe de Carol Costa. Para Carolina Mendes. Que depois arrematar de pé esquerdo. Cá está. Carol. Não sei se terá sido o remate que ela tentou. E acabou a bola para ficar ali em Carolina. Mas depois é providencial o corte de Joana Maia. Sim, mas mais um lance de ataque. Mais uma oportunidade de golo. Ou seja, nesta segunda parte tem sido uma constante. Já vemos que a gente tem três oportunidades de golo. Neste recomeço da segunda parte. Significa que a Sporting já percebeu que tem que resolver isto rapidamente. Mas só para este país a correr na nossa primeira alguma ansiedade nesta partida. Ponto a pé de canto para Solange Carvalhas. Bola na grande diário. Capceamento de Nevena. Bola chega até ao domínio de Bárbara Santos. Isto é o recomeço da primeira parte. Saiu à pouco Paula Fernandes pelo próprio pé. Cuxiara Alcaixosa. A gente vê se consegue regressar à partida. Bola na posse de Joana Martins. Já soltou para Carlin Baldwin. Ainda Carlin. Entregar do lado direito a Ana Borges. Ainda chega antes da bola transpor a linha lateral. Bom cruzamento. Bola sobra para Solange. Segundo poste. Para tentar o remate de Solange. É isso que faz. E bola a bater na jogadora do Marítimo. Novamente a equipa do Sporting na posse. Caral Costa. Passe para o interior da grande diária. Corta novamente a equipa do Marítimo. E tenta sair agora. Mas este passe sai com muita força. E acabou por entrar Paula Fernandes. Parece que está tudo bem com o jogador número 6 do Marítimo. Joana Martins. Joana Martins. Variação do centro de jogo para Carlin Baldwin. A gente central para Caral Costa. Joana Martins. Novamente Caral pode tentar o remate. Tenta o passe para a Tatiana Pinto. Mas está ali muito. A gente tem que ter a equipa do Marítimo. Muito complicada. A gente tem que ter a equipa do Sporting. Acho que com dificuldade de chegar com perigo à beliza. Atenção. Cruzamento de Carolina Mendes. Agora está a equipa do Marítimo. Completa o corte. Agora Nádia Feitas. A bola chega até inesperada. Joga com o Caral Costa. Novamente o Sporting a construir o ataque. Sem pressão, Caral Costa. Agora sim. Solta em Ana Borges. Cruzamento de Ana Borges. Carolina Mendes. A rodar. Tenta o remate. Ana Capeta. A bola sai a bola. E está complicado. Para Ana Capeta acertar a beliza. Ela já teve de facto algumas oportunidades. Mas não tem sido nada feliz no capítulo do remate. A seriedade. A bola sobra e depois acerta muito mal na bola. A bola sobra e depois acerta muito mal na bola. A bola sobra uma ansiedade. A gente tem que ver rapidamente. Mas de facto estes melhores momentos tem que ter mais serenidade. Fácil. Boa falta agora. Mas de canso. Já tivemos várias oportunidades. Um lançamento para a equipa do Marítimo. Já lançou. Bola ali nos pés de Inês Freitas. Perdeu. Bola na vena da Mianovic. A tocar com o Caral Costa. Sobe o Caral. Sobita também do Carlin Balder. Tenta ali pôr o passo. Ainda chega ao lateral da equipa do Sporting. Mas depois corta Cláudia Vieira. Insiste na Borges. Cruzamento. Vai agarrar Bárbara Santos. Muito seguro. Boa guarda-gente. Um bom elemento. A equipa do Marítimo. A guarda-gente. Bárbara Santos. De facto um pontapé. A longa distância. Bola em Carol. Espaço agora para a Nevena. Tem que soltar. Bola para a Tatiana Pinto. Bem, a equipa do Marítimo a fechar. Em termos físicos. Também começa a pesar para a equipa do Sporting. Esta é a rotação mais alta. Porque está mais dinâmica. Além do Tatiana Pinto. Solange. Arena Capetina. Solange. Fazer o... A gente tem que ser os jogadores. Mas parece que devem deixar a ver. Joana Marchão. Acaba por perder. Depois o passe. Dá-lhe por sair. Demasiado longo. Para Nádia Freitas. E novamente na posse. A equipa do Sporting. Joana Martins. Bom passe para Solange. Mal passe agora de Solange. Para a equipa do Marítimo. Não sei o que é que tentou a jogadora do Marítimo. Vou levar a bola à equipa do Sporting. Bola em Carol Costa. Tatiana Pinto. Novamente a Carol. Passa ali. Muito apertado. Joana Marchão. Ana Capeta. Passa interior. Vai cortar a equipa do Marítimo. Dá-lhe uma intersecção. E agora a cortar a Paula Fernandes. Pela linha lateral. E temos uma alteração na equipa do Sporting. Entre a Neus e o Meusulho. E sai Solange Carvalhas. Faz uma alteração na equipa do Sporting. É a segunda alteração. Efetuada pelo técnico Nuno Cristóvão. Para Carol. Passa para Ana Capeta. Soltar para Joana Martins. Vai tentar o remate. Joana Martins. A bola sai ao lado. Mas boa tentativa. Tinha ali espaço. Tentou bem o remate. Não saiu. Foi enquadrado. Não está a ser muito feliz também a equipa do Sporting. No capítulo do remate. Saí de um pouco desenquadrados. E a Amarela. O remate para a jogadora do Marítimo. O que terá sido ali pela demora. No pontapé de baliza. Agora está a Nevena. Chega até a Cardina Mendes. Sobra para Ana Capeta. É desarmada. Essa é a equipa do Marítimo. Não ia ser apertada. Mas consegue despachar. Novamente Joana Martins. Consegue ficar na porta de bola. Carlin Baldwin. Carol Costa. Para a Cardina Mendes. Passo para Ana Borges. Não consegue chegar. Passo com muita força. Estava também um pouco desequilibrada Ana Borges. Acabou por não conseguir chegar. E agora temos uma alteração do outro lado. Na equipa do Marítimo. Vai entrar Clara Vieira. Na equipa maritimista. Vamos ver quem vai sair. Eu creio que será a Nádia Freitas. Exatamente. Já tivemos também a confirmação. É mesmo Nádia Freitas. Quem vai sair e entra a Clara Vieira. A alteração então é efetuada para a equipa do Marítimo. A primeira. O Sporting já efetuou duas. Do lado da equipa do Marítimo. Robert Teixeira. O treinador da equipa maritimista. Vai fazer agora a sua primeira alteração. Fazer entrar Clara Vieira. Temos pontapé de canto para a equipa do Sporting. Lá à direita. Para Ana Borges. Neuza Bezugo ali disponível para receber. É isso mesmo que acontece. Lá está a Neuza. Vai tentar ali o remate. E é o golo. É o golo da equipa do Sporting. A entrar e a marcar a alteração. De facto. Chave para a equipa do Sporting. Acertou. Namuche. Nuno Cristóvão. A primeira envolvência. Digamos. De Neuza Bezugo. No encontro. Acabou de entrar. Um remate. Eu não sei se a bola terá ali sofrido algum desvio. Mas vamos tentar dissipar já as dúvidas. O que é certo é que o remate. Cá está. De Neuza Bezugo. Pé esquerdo. A bola bate. A bola ainda sofre algum desvio. Numa jogadora do Marítimo. E acaba por trair de certa forma. A guarda-redes Bárbara Santos. Que tinha estado numa exibição impecável. Continua a estar. Não é por aí. Mas cá está o remate ainda bate. E depois há ali um desvio. De uma jogadora. Creio que é Mónica Barradas. A número 8. Acaba por dar ali um toque. Faz a bola subir um pouco. A bola já não ia fácil. Porque bateu antes da guarda-redes. E portanto. Rui está desfeito à igualdade? Sim, está desfeito. Acho que agora sim. Podemos respirar um boidinho mais de alívio. Porque não acredito que o Marítimo vá mudar muito a sua postura. Também não tenho armas muito suficientes para tal. Mas sim. Penso que o Sporting agora consegue jogar com mais clareza e menos ansioso. Mas eu penso que os gols vão aparecer. Possivelmente a passagem do 18º minuto de jogo. Da segunda parte. Acaba por Neuza Buzugo por fim ao nulo. Ia fazer o primeiro para a equipa do Sporting. Um remate de pé esquerdo. Sim, no fundo não era um lance que nós dizíamos. Ou seja, só um pontapé de fora. Porque realmente a equipa estava toda lá metida dentro. E com o desvio de uma atleta que desviou de uma rede de marítima. Que só sempre conseguiu lá entrar. Porque de facto de outra forma. Como nós estamos a querer entrar lá. Não conseguimos. E só com o pontapé realmente fora da área. O mérito para Neuza Buzugo ninguém lhe tira. Mas há lacunas também neste lance. É preciso evidenciar esse facto do lado da equipa do Marítimo. Em primeiro lugar porque não mete ninguém na pressão. Há jogador que está ao apoio no pontapé de canto. Porque foi um pontapé de canto batido por Ana Borges. E depois estava ali para receber Neuza Buzugo completamente sozinha. Não tinha qualquer pressão. E portanto foi apenas ajeitar a bola e fazer o remate. E depois há esse desvio efetivamente. Mas aí já se trata de uma coisa que pode acontecer agora. Há de facto ali aquela lacuna da falta de marcação. E portanto. Terá que rever esse aspecto o Roberto Teixeira. Uma altura em que vimos também. Volta ao carro do Sporting. Que leva a equipa principal da equipa do Sporting. Para o derby. Vamos ver. Daqui a pouco às cinco e meia. E que esperamos que seja mais uma vitória. E o autocarro abandona agora o terreno da academia. Livre então para a equipa do Sporting. Para Joana Marchão. O tapé livre pode levar perigo. É ali um canto mais curto digamos. Está ali Tatiana Pinto também perto de Joana Marchão. Vai fazendo algum exercício físico a guarda-redes. Inesperada. Tem tido pouco trabalho. Portanto tentar manter-se quente. Está de facto uma tarde muito solo. Muito agradável. Mas está muito frio também. Bola cortada pela equipa do Marítimo. Sobra para Neuza Bezugo. Toca em Joana Marchão. Bom lance de Joana Marchão. Ainda com a bola controlada. Passa interior para Nevena. Joana Marchão novamente. Vai para o remate. E a bola fortuitamente acaba por bater numa jogadora da mesma equipa. Foi Carol Costa. Quem acaba por cortar aquela bola. Não sei se a bola seguia a direcção da baliza. Mas foi um bom lance de Joana Marchão. Foi bem jogado. E Neuza Bezugo não consegue agora chegar à bola. Vai ser lançamento para a equipa do Marítimo. E vamos ter mais uma alteração. Para a equipa que viajou fora do continente. De fora do continente. Portugal continental. Equipa do Marítimo. Então essa alteração. É a saída de Marta Fernandes. E a entrada de Cláudia Santos Vieira. Mais uma alteração para a equipa do Marítimo. A segunda também. Resta uma alteração para cada uma das equipas. Portanto tanto o Nuno Cristóvão como o Roberto Teixeira. Tem uma alteração. Um resultado curto. De uma bola a zero. O Sporting continua com mais posses. A tentar chegar à frente. Vamos ter ali um cruzamento do lado direito. Atenção. Pode ser o golo. E não é. Hoje não é o dia da Ana da Capeta. De facto. Hoje não é o dia dela. Não conseguiu empurrar. Esta não foi das mais fáceis. Já teve oportunidades fáceis. Nunca é fácil. Aqui é sempre mais fácil. É sempre mais fácil. Mas não é. Ela foi sempre conquistadora. Ela foi sempre conquistadora. Ela entrou mais sempre conquistadora. Mas hoje não está no dia dela. De facto. Cá está. Aqui o cruzamento. E depois não. Conseguiu ali empurrar. E depois o Neuza Pesuc também não chegou a tempo. Até saltou bem. Até o tempo de salto e tudo. Mas foi ali um cabelo. Diria. A menos. Bola em Joana Martins. Passo interior para Carolina Mendes. Aí está a Carolina. Bom passe. Entrar em Carolina Balde. Não proteger muito bem. Cruzamento. Ana Capeta. E não consegue. Ainda não foi desta. Acabou por enviar a bola à malha lateral. Mas muito bom lance. Grande passe de Carolina Mendes. para a entrada de Carolina Balde. Mas é isso que se nota mais. O facto de Carolina Mendes estar a jogar ao lado de Ana Capeta. Permite que de facto uma das duas. Neste caso concreto. Ana Capeta. Fique mais liberta para poder aproveitar uma segunda bola. Que é aquilo que está tentado acontecer. O tapete canto para Ana Borges. Precisamente para a grande área. E ali uma tentativa de um tapé à bicicleta. Ali um remate acrobático de Nevena. Acabou a bola por ainda sobrar. A equipa do Sporting. E agora Tatiana Pinto na recuperação. Joana Martins. Vai jogando a equipa do Sporting. Neuza Bezugo. Ao cá a bola em Carol Costa. Deixa fugir. E depois a equipa do Marítimo vai conseguir sair aqui pelo lado direito. Tenta o lançamento longo. Rapidamente. Mas vai ganhar em velocidade Joana Marchão. Tocada por Inês Freitas. Segue bola para a equipa do Sporting. O livro já cobrado. Faltam cerca de 20 minutos. Para o final da partida. O Sporting vai ganhando por uma bola a zero. O golo de Neuza Bezugo. Tinha acabado de entrar. As primeiras intervenções. Mesmo se não a primeira. Penso que foi mesmo a primeira. Será sido mesmo a primeira. Tinha acabado de fazer a alteração. A bola de pistola. Por acaso até foi ela que lá foi pedir para o canto ser curto. Porque a Ana Borges ia se entrar. E ela que saiu da sua posição. Estava já dentro da área. E foi pedir a bola para o canto ser curto. Bola de Neuzena para Carol Costa. Na capeta. Acaba por não conseguir controlar. E agora também não chega à jogadora do Marítimo. Novamente fase de construção para a equipa do Sporting. Carol Costa vai avançando. Boa bola. O passo depois não sabemos. Atenção. Vai lá a pressionar. Ana Borges acaba por sair da beliza. Bárbara Santos e agarrar a bola. Um ponto a piar. Atenção a este lance. Acabou ali por ser um atraso um pouco complicado de Nevena para Inés Pereira. Acabou por conseguir resolver a guarda-redes do Sporting. Vai jogando a equipa do Marítimo. Acho que a Alain Baldwin vai conseguir cortar. E depois há uma falta. Pronto a pé livre já cobrado por Inés Pereira. Bola para Tatiana Pinto. Por ali não dava. Acabou por rodar agora para este lado. E o passo pode entrar a Neuza Buzugo. Agora aí está. Bom passo de Joana Marchão. Bola para Neuza Buzugo. O cruzamento de Rasteira aparecia no centro do terreno Carolina Mendes. O passo acabou por sair com pouca força. E agarrar a Bárbara Santos. Carlin Balduin. Bom lance de Ana Borges. Vai em velocidade de Ana Borges. Já passou. É isto. É a nãoção fazer isto. Curzamento de Ana Borges. Corta a equipa do Marítimo. Mas é isto. Que é a nãoção fazer bem. É isto que é pelo ali. Não como na primeira parte que jogou muito a entrar. Pelo centro do terreno. O profissional. Olhem Ana Borges. Cruzamento novamente de Ana Borges. Atenção. A bola sobra para Neuza Buzugo. O remate. A bola entra mas já havia... Marca a penalti. Uma falta. É mesmo penalti. É mesmo penalti. É mesmo penalti. A bola vai à mão. Terá sido então ali uma mão. Já vamos tentar dissipar também as dúvidas. O que é certo é que a árbitro da partida estava ali perto. A bola vai à mão. Lá está o cruzamento. E há aqui uma mão. Exatamente. A bola segue para Neuza Buzugo. Mas ali um pouco infortúnio por parte da jogadora do Marítimo. Tinha a mão num sítio normal. Mas este dia a trajetória da bola. Que a bola estava juntou... Os braços juntaram com o Gordo. Aceita-se a decisão. Como se aceitaria também se não marcasse. Sim. Também acho que sim. Mas temos penalti. Temos penalti para Carol Costa a cobrar e é o golo. É o golo da equipa do Sporting. Carol Costa a fazer o segundo para a equipa Leolina. Já tinha tido de facto oportunidades para conseguir estar a ganhar por uma vantagem mais gorda. E consegue agora Carol Costa através da marcação da grande penalidade. Depois de uma mão na grande área. Fazer então o segundo para a equipa do Sporting. Rui. Sim. Acho que acredito neste momento. Foi o que eu disse a Terça. O primeiro golo do Sporting iria marcar mais. Ou seja, marcarmos mais um. Eu acredito que não fico por aqui. Porque vê-se já uma, neste caso da equipa do Marítimo, uma queda anímica. Porque enquanto tiveram e lutaram pelo 0-0, aquilo a disputa e anímicamente é sempre mais forte. O Sporting, por sua vez, a ganhar 2-0 com a sua qualidade de passe. Enfim, há menos ansiedade no jogo e no cuidado de passe. Eu penso que o Sporting irá continuar a dominar no jogo. Saiu, entretanto, na equipa do Sporting, Ana Capeta. E entrou Nadine Cordeiro. Ana Capeta saiu visivelmente com uma cara tristonha. Porque, de facto, tentou muito, mas não conseguiu marcar. E depois teve ali uma ligeira conversa também com o Nuno Cristóvão. Penso que veio ali uma lágrima ao olho de Ana Capeta. Mas são coisas que fazem parte. Há tardes que não correm tão bem. Até porque, eu não diria que... Ela esforçou muito. Eu acho que a Ana fez um bom jogo. Eu acho que só no capítulo da finalização, no remato, é que não estava. A Ana, para mim, fez um jogo. Lutou muito, trabalhou muito. Ela também teve nos lances, ela disputou-os, ela estava nos mentes certos. Pronto, teve infeliz na sua concretização. Mas isso há tardes, assim. Não tira mérito, atenção. Excelente jogadora, mas... Como todos os grandes jogadores têm tados melhores, e outras têm tados a menor. E a Ana só tem é que trabalhar e, próximo fim de semana, estar melhor. É isso que ela tem que fazer. Que bem precisamos dela. Que bem precisamos dela. Vamos ter aqui agora, aqui há duas semanas, para a toça de trocá-la em Braga. A disputa dos oitavos de final. E precisamos dela para... Atenção, atenção a este lance para a equipa do Sporting. Boa em... A Joana Martins, a bola pode entrar em Carolina Mendes. Aí está, pode fazer a equipa do Sporting. E... Ah, fora de jogo. Já havia a bandeirola no ar. Fora de jogo, então, para a equipa do Sporting. Um lance bem construído. Depois, a seguir, talvez o passe pudesse ter saído um bocadinho mais cedo. Ou então, por outro lado, para a Ana Borges. Também estava a aparecer do lado direito. A jogadora do Sporting. Acabou o lance por não darem nada. Não sei se estava a dizer alguma coisa. Não, não, estava exatamente a... Se queres completar. É dizer que o Sporting, ou seja, que a Ana Capeta, neste caso concreto, apenas tem que trabalhar já na próxima segunda-feira ou terça, quando tiver o próximo jogo. Vamos precisar dela, porque vamos ter um debate muito difícil. Que é os oitavos de final com o Sporting em Braga. E precisamos dela com toda aquela raça dela. Por isso, há que voltar na cabeça. Velocidade grande, lance de Ana Borges. Pode tentar o cruzamento. Ora, aí está o cruzamento. Depois, Carolina Mendes. Não consegue dar o melhor seguimento ao lance. E a bola vai regressar à posse da equipa do Sporting. Nem espera a tocar com Nevena. Nevena não, Carol Costa. Neuza. Novamente, Carol Costa. Para Nadine. Nevena. Bom passo de Nevena para Joana Marchão. O cruzamento e é o golo. Grande golo. Grande golo da equipa do Sporting. Uma jogada muito bem construída. O cruzamento é muito bom. Mas, do início, um bom passo de Nevena a desmarcar Joana Marchão. Na diagonal. O cruzamento é muito bom da linha de fundo. E depois, em encostar de cabeça, Carolina Mendes. Cá está. O passo de Nevena a entrar muito bem. Muito boa a incursão pelo lado esquerdo de Joana Marchão. O cruzamento é muito bom. E a finalização também. E o Sporting a conseguir chegar, então, ao terceiro golo. 3-0. E diria que este foi, claramente, o melhor golo. Jogada coletiva. Muito bem construída por parte da equipa do Sporting. Mais uma vez, pela lateral. Ou seja, pelo... Com centros para o centro do terreno. Eu penso que foi aquilo que pecou na primeira parte. Não fizemos isto. De facto, é. Nota-se que, de facto, o jogo já... Já está no seu... No final. Ou seja, as equipas já estão conformadas. E... E foi aquilo que nós estávamos de cenas. O que estou a enfrentar no primeiro. A partir daí, seria... Abrir o catch-up. É. A partir daí, seria... Seria bastante mais fácil. O Sporting iria jogar contra... Como esta jogada. Esta jogada é já quem está... Com temas emocionais... Mais definidos. E não tão ansiosos como estávamos. Carola Costa ali a conseguir resolver. Portanto, a presença de Mónica Barradas. Bola aí na vena. Larga o jogo para Carola Costa. Passa de Carola, de pé esquerdo. O bolo acaba por sair com muita força. Isto ficou ali a caixão-se da perna. Sim, está ali agarrada à perna. E a caixão-se da perna. O que é mau. Porque quando é muscular, é mais satiça. Mas é preferível parar. É o sair. Já não há mais substituições. Sim, mas... Porque este muscular, às vezes, é grave. Às vezes, temos que ficar mais... Mas quando é mais grave, as dores são um bocadinho maiores. Ela agarrou-se ali, de facto, um bocadinho à perna. Mas parece. Parece que está tudo bem. Vai sair a alteração. A equipa do Marítimo. Vai entrar a Robina Dantas. Agora está a entrada de Robina Dantas e a saída de Cláudia Vieira. E temos, então, um pontapé livre agora para a equipa do Marítimo. Faltam, sensivelmente, dez minutos para o final do encontro. Mais uns pauzinhos de compensação que a árbitra Cátia Tavares entender. Bom passo agora de Tatiana Pinto. Bola sobra para Carolina Mendes. Ainda Carolina Mendes. Bola para Joana Marchão. Acaba por enviar a bola mais à frente para Neuza Buzugo. E há fora de jogo. Fora de jogo da jogadora do Marítimo. Temos, então, um pontapé livre para a equipa do Sporting. Rui para estes dez minutos. Últimos dez. O que esperar? Eu penso que é um jogo que já vai ser mais decolabrado. Sim, nunca há certezas. Mas tudo indica-se. Eu penso que quer o Sporting já fez o resultado, quer o Marítimo também já percebeu que, de facto, o resultado já está feito. Os objetivos que traziam, quer pontuar, já não serão alcançados. E eu penso que eles vão desfrutar do jogo que falta no sentido de poderem, enfim, expor em campo toda a sua beleza que tem. Atenção, Neuza Buzugo. O remate de pé esquerdo. Podes completar, foi? Sim, e no fundo elas vão-se divertir agora jogando aquilo que elas mais gostam, que é futebol. Porque o resultado praticamente está feito nestes dez minutos. Embora se veja, de facto, maior tranquilidade, quer no outro, quer no outro, ou seja, a equipa. A equipa do Sporting bola em Joana Martins. Lateralizar para Carol Costa. Mais ainda para Joana Marchão. Bola em zona central para Tatiana Pinto. Corta a equipa do Marítimo e há falta de Tatiana. Sobre Patrícia Teixeira. Aproveita então para respirar um pouco também. Ambas as equipas. Sim, de facto, é a guarda-redes que vai marcar ali, porque ela realmente tem um bom ponto de pé. E é bom lá de cair ali, no centro da nossa defesa. Aí está. Corta a Nevena. Tem espaço agora à equipa do Sporting bola em Tatiana Pinto. Carolina Mendes. Joga com Joana Martins. Desmarca-se também Carolina Mendes. E o passe não entra. Não entra, porque há ali um belo corte. E agora acaba por resolver da forma mais segura. Cláudia Vieira. Carlin Baldoin. Corta a Mónica Barradas. Carolina Mendes. Espera a entrada ali de Carolina Baldoin. Acaba por conseguir sair dali. Ainda Carolina Mendes. Outra simulação. Vai por ali fora. Vai tentar o remate. E é a defesa de Bárbara Santos. A dois tempos. Mas não deixa de ser uma boa defesa também. E o bom lance de Carolina Mendes. Cá está. Foi até ao fim. Até ao momento de remate. É tudo bem feito. Mesmo a própria defesa da guarda-redes. É um bom lance de futebol. Bola em Carol Costa. Simulação de Carol Costa. Tentava o passe para Tatiana Pinto. Bola não entra. E depois acaba por despachar Paula Fernandes. Bola em Carlin Baldoin para Carol Costa. Fizeram um movimento contrário. Pensaram ao contrário. Carol Costa pensou em pôr a bola no espaço para Ana Borja. Ana Borja vinha no movimento contrário. Acabou por se perder este lance de ataque. Quando entramos nos últimos 5 minutos do encontro. Atraso agora para Inês Pereira. Bola vai chegar até à guarda-redes da equipa do Sporting. que lança rapidamente em Nevena. Bola para Joana Marchão. Passo interior para Nadine Cordeiro. Carolina Mendes. Nadine. Bola vai sair pela lateral. É lançamento. Nevena. Um passe lateral. Aí vai a equipa do Sporting com Neuza Bezugo. Passe para o interior da grande área. Joana Marchão. Tentava ali um cruzamento de arremate. Acabou por a bola bater no jogador do Marítimo. E vamos ter pontapé de canto para a equipa do Sporting. São este pontapé de canto. Vai cortar a equipa do Marítimo. Bola em Joana Marchão. Tatiana Pinto. Estava ali pressionada por Inês Freitas. Jogou atrás em Carlin Balduin. Inês Pereira. Para Joana Martins. Passo interior para Nadine Cordeiro. Ainda Nadine. Toca em Nevena. Bom promenor de Nevena. Tatiana Pinto. Joga do lado esquerdo. Onde está Neuza. Passo para o interior da grande área. Grande arremate de Nadine Cordeiro. Boa defesa. Mais uma vez. E agora complica ali a jogadora do Marítimo. Atenção a este arremate. E é o golo. É o golo da equipa do Sporting. Nevena ao segundo poste. Que é que tentou mesmo ali o remate Neuza. A bola ia para fora. Ia empurrar para a direcção da baliza. Nevena Damianovic. A fazer o quarto para a equipa do Sporting. Cá está. Este alívio acaba por comprometer muito. Foi ali Neuza Caldeira. Acertou ali mal na bola. E depois cá está. O remate de Neuza Bezuca. Com o pé direito. Saiu ali um pouco mal. Mas para a emenda. Estava Nevena Damianovic. Mas penso que é um golo que é merecido. Porque a Nevena fez um excelente jogo. Para mim foi a melhor atleta. Ela defendeu. Ela atacou. Ela construiu. E marcou um golo. Ou seja. Acho que é o corolário. É uma boa exibição que fez. E por isso que é um prémio. Também para ela. E este golo que obteve neste jogo. Porque fez tudo para que isso acontecesse. E recordamos que na primeira parte. Era ela que ia arrematar lá. Junto à área. Ou seja. Tentou tudo. E acho que é um prémio. É um prémio. Merecido. Para ela. Porque fez um excelente jogo. Oxi. E aqui era um grande passo. Valeu a saída. Da guarda-redes Bárbara Santos. Grande saída. Este guarda-redes é interessante. De facto. Mesmo aqui nos golos. Ela não teve. Esteve muito bem. Nos golos não teve culpa em nenhum deles. Não. Aquilo que pôde defender. Exatamente. E mesmo assim fez defesas mais complicadas. Trazou muito um golo do Sporting. Também se deveu a ela. É de facto o nome a fixar. Bárbara Santos. Uma atleta de qualidade. Uma atleta-redes da equipa do Marítimo. Há outras jogadoras também com qualidade. Já referi que o ex-defensivo também fez um bom jogo. Agora para o fim houve ali de facto algumas lacunas. Mas há jogadoras com qualidade nesta equipa do Marítimo. Bola de Nadine Crudeiro para a Tatiana Pinto. Bola sobra para a Nevena. De primeiro passo para a Joana Marchão. Que fez um grande jogo também. Joana Marchão. Agora Neuza a fazer a falta. Estamos quase a atingir o minuto 45. Vamos ver depois qual será a compensação que irá dar Cátia Tavares. Livro cobrado para a equipa do Marítimo. Diretamente para Inês Pereira. Carol Costa. Nevena a tocar para Inês Pereira. Passo de Inês Pereira para Joana Marchão. Ainda Joana Marchão vai para ali fora. Bom lance. Toca a bola em Neuza. Pode tentar o cruzamento. Devolve a bola a Joana Marchão. Vai tentar o remate. A bola a bater nas jogadoras do Marítimo. Insiste a equipa do Sporting. Nadine Crudeiro para Carlin Baldwin. Pede a bola Ana Borges. É para aí que vai. Atenção. Ana Borges. Passo atrasado. Corta a equipa do Marítimo. E vamos ter ponta. Pé de canto para a equipa do Sporting. E vamos ter agora lugar à compensação. Vamos ver quanto tempo dará o árbitro da partida. É mais de 3 minutos para jogar. Creio que se ajusta para aquilo que se passou ao longo deste segundo dos 45. Também com as alterações para um lado e para o outro. E os golos. Tivemos 4 golos nesta segunda parte. Na primeira parte não houve golos. Bola em Joana Martins para Nadine. Vai tentar mesmo o remate Nadine. E a bola sai por cima. Bateu na malha da parte de fora. Malha superior da baliza de Bárbara Santos. Bola cortada por Joana Marchão. Tente insistir a equipa do Marítimo. Mas a bola sobra para Nadine. Tatiana Pinto. Joga a bola com Neuza. Neuza veio dar de facto muito mais dinâmica ao jogo. Aí está Neuza. Cruzamento. Segundo poste. E a bola bate ali no braço. Mas creio que é casual agora. A bola veio da jogadora do Marítimo. Ou seja, fez primeiro o toque com o pé. E depois então a bola foi ao braço. Não há lugar à marcação de penalti. O outro era discutível. Foi o critério do árbitro também. Não se pode dizer nada. Creio que a arbitragem também foi boa. Se marcasse bem marcado. Se não marcar também não se estranhava. Não se estranhava. Por isso. Deixamos esse critério. Nevena. Lançar a bola para Joana Marchão. Bom cruzamento. E a agarrar. Não consegue agarrar. Mas há ali uma falta. Temos então a reposição para a equipa do Marítimo. A bola então na equipa maritimista. Tenta sair agora com a bola controlada. Mas vai despachar a bola. Bom passo. A guarda-rede das Bárbara Santos. Depois não conseguiu controlar a Rubina Dantas. Atenção à equipa do Sporting. Chega à frente. Atenção. Há ali espaço para Tatiana Pinto. O passo entra agora. Ainda Tatiana. A jogar bem. Neuza Bezugo. Pode ir para o remate. O remate. Grande defesa. Atenção. Aqui a bola ainda mexe. Vai ser o golo. E não é. Bola bate na barra. E acaba por sair. Não consegue finalizar. Tatiana Pinto. E o jogo acaba. Com esta oportunidade de falhada. Cá está. Estamos a rever neste preciso momento. O remate. Uma boa defesa. De Neuza Bezugo. E depois a seguir. Era só em gostar. Mas não conseguiu. Tatiana Pinto. Que loucura. Já estava em desequilíbrio. A bola acabou por subir muito. E portanto. Acaba por. Não conseguir empurrar a bola. Para o fundo. Da baliza. E temos então. Um resultado de 4 bolas a 0. Para a equipa do Sporting. No final do jogo. Nesta 15ª jornada. E Rui. O que dizer. Destes 90 minutos. Sporting superior em vários aspectos. Uma vitória que acaba por se ajustar. Àquilo que se passou no encontro. Sim. Houve uma tendência. E essa tendência foi o Sporting. Instalado no meio campo do Marítimo. O Marítimo foi adiando o mais possível. A inauguração do golo do Sporting. Que era a estratégia que trazia. Para tentar. Para tentar. Pelo menos levar daqui a um ponto. Eu penso que também. A grande alteração. Do jogo. Foi a alteração de estratégia. Que veio para a segunda parte. Ou seja. Com a entrada da Carolina. Para o lado da Ana Capeta. Tornou. E nesse caso. Enquistou. Aqui ao lugar dela. A Ana Borges. Na linha. Porque na primeira parte. Estávamos a querer entrar. E forçámos muito a entrada. Pelo centro do terreno. E de facto. Aí era. O Marítimo tinha a maior profissão. De atletas. E por isso. Esta alteração. Fez com que. Com que o Sporting. Conseguiu abrir. Abrir o marcador. E a partir daí. Depois. Enfim. Era o resultado. 3, 4. Não era. Não é. Não é. Não é. Uma vitória. Que é merecida. Está então. Tudo dito. Da 15ª jornada. Da Liga BPI. O Sporting. Acabou por se superiorizar. A equipa do Marítimo. E vencer então. Por 4 bolas a 0. Mais 3 pontos. Para a equipa do Lina. Na perseguição. A equipa do Braga. Foi um prazer. Estar na sua companhia. Continua com o Sporting TV. Que hoje. É dia. De Derby em Alvalade.